Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 335 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 9 ao 11 do primeiro livro dos Coríntios. Vamos à leitura? Capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Neste caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesma se vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Capítulo 10 Conselhos contra a Idolatria Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23 mil. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificaram são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo, como um de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Capítulo 11 Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. As mulheres na igreja, eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, neste caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. quanto as demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.